A FAMATO apresentou nesta sexta-feira o diagnóstico de florestas plantadas. O estudo foi realizado pelo Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, e utilizou dados dos plantios de eucalipto e de teca em Mato Grosso. Em um estado que se destaca pela produção de soja, milho e algodão, a plantação de florestas de eucalipto e teca vem ganhando cada vez mais espaço. O que confirma isso é o resultado de um diagnóstico apresentado esta manhã pela Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso. O estudo foi realizado pelo Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA. O estudo contou com a participação de cinco equipes que percorreram em três semanas 7.500 quilômetros, o que equivale a 106 mil hectares de área plantada de teca e eucalipto. Essa extensão equivale a 42% da área total dessas espécies em todo o estado, que hoje é de 250 mil hectares. Mais de 62% dos produtores do estado entrevistados foram motivados a plantar teca e ou eucalipto pela viabilidade econômica, necessidade de uma segunda atividade e também por ela ser sustentável. De olho nessas vantagens, os produtores matogrossenses têm arriscado cada vez mais no segmento, tanto que hoje Mato Grosso é o maior produtor de teca do país. E a metade dos entrevistados está plantando florestas pela primeira vez. Realmente é um grande destaque Mato Grosso, porque ele tem um clima especial para a teca, por isso ela veio para cá, ela se desenvolve melhor aqui no Mato Grosso, em alguns estados vizinhos como Rondônia e Pará, mas Mato Grosso é disparado o maior produtor. Em Mato Grosso, a região que tem mais produtividade de eucalipto é a Médio Norte, municípios como Lucas do Rio Verde e Nova Mutum. Já a região Centro-Sul vem se destacando com a plantação de teca, especialmente cidades como Barra do Bugres e Cáceres. Mas as deficiências e ameaças também foram apontadas. A falta de diversificação dos plantios é uma delas, já que atualmente grande parte da produção segue para as serrarias, quando o ideal seria fazer um múltiplo uso dos plantios. A gente vê um equilíbrio ainda, e um dos fatores é a falta de diversificação. A produção de eucalipto hoje para a energia, de grãos, para as indústrias. A gente vê como algo interessante e relevante seria a produção de indústria para a produção de celulose, de papel, de MDF, enfim, para usar madeira como fonte de celulose, enfim, de fibra. Dificuldades de luta, distância de grandes centros, e falta de grandes centros, foram consideradas. Falta realmente a vinda de grandes indústrias, abuso de áreas que talvez não sejam para a produção de sódio, para o eucalipto, enfim, falta realmente trazer essas grandes indústrias e a logística também é importante para que elas venham. A gente mesmo transformando esse eucalipto em celulose, MDF e tudo mais, ele ainda tem um valor agregado não tão grande e uma logística de transporte mais eficiente, mais barata, como o trem e a hidrovia, com certeza seria fundamental para o sucesso para a vinda dessas indústrias.